Funga, fulga, rave, não tem mala neva de Sarvo, fombo e fai, riega, missi, malha de Sai, o chunga, fulga, rave, não tem mala neva de Sarvo, fombo e fai, riega, missi, malha de Cangri, dica, curti, curti, santa, lá, tuas, lá Vem a wag, kagama, su Oakland, qu hu, rame, chlicta deviation de 모양 512 Jessica He botando para isso aí Amém Mura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho